Bem-vindos ao Alberg, eu sou o Ed, esse é o Alberg Nerd e hoje vamos falar de X-Men Fênix Negra Antes de qualquer coisa quero lembrá-los para se inscrever no canal se ainda não são inscritos E ativar as notificações para não perder nenhuma atualização do canal Não se esquecer também de compartilhar e dar aquela curtida para ajudar na divulgação do vídeo X-Men Fênix Negra estreou no último dia 6 de junho e é o 12º filme da franquia Mutante sob o comando da Fox Contando é claro os spin-offs estrelados pelo Wolverine e o Deadpool É a conclusão de uma era que começou lá no ano 2000, ou seja, 19 anos atrás com o primeiro X-Men de Bryan Singer É uma conclusão que como todo mundo sabe a Fox foi comprada pela Disney E com o Marvel Studios e Fox debaixo do mesmo guarda-chuva não precisa ser nenhum gênio para saber o que vai acontecer Mas e o filme em si? Ele foi bom? É uma boa conclusão? As minhas expectativas estavam muito baixas Primeiro porque era um filme que não ia levar a lugar nenhum, não importava que gancho deixasse Porque não ia levar a nada por causa dessa já citada compra da Fox pela Disney Depois porque já estavam saindo umas notícias de umas críticas aí que o filme estava ruim Então minha expectativa era que o filme seria um lixo completo Talvez por causa dessa expectativa tão baixa acabou que não odiei o filme Ele tem algumas coisas interessantes, mas tem muita coisa ruim E acho que mais que coisas ruins, tem oportunidades perdidas Eu acho que a pior coisa pra mim e a que eu mais detesto é a mística da Jennifer Lawrence Como eu odeio essa personagem Gosto muito da atriz em outros papéis e pegando um exemplo da própria franquia Ela está muito bem em X-Men Primeira Classe Mas depois disso é só ladeira abaixo Pra começar, vejam isso Essa é a mística original da Rebecca Holmes 19 anos atrás na trilogia original Agora a gente compara com a mística de hoje Essa é a mística da Jennifer Lawrence Como pode um filme de quase 20 anos ter uma maquiagem melhor do que o filme atual? E não precisa ir muito longe não No próprio X-Men Primeira Classe podemos comparar Olha aí, a maquiagem está bem melhor do que o filme que foi feito agora Agora acho que não dá mais pra ficar horas e horas maquiando ela, não é verdade? Se esse fosse só o problema, era passável ter um probleminha de maquiagem Mas o que é inadmissível mesmo, e isso se estende ao fera do Nicholas Rout É os dois ficarem nas suas formas humanas Porque isso é uma traição contra a mensagem que os X-Men tentam passar De aceitação do diferente, de enfrentar os preconceitos Se ainda tivesse a desculpa deles assumirem as formas humanas Quando tivessem entre os humanos Isso ainda seria digno de debate, ainda seria um pouco polêmico Mas nem isso, eles estão em missão Chegam em casa e se transformam em humanos Faz sentido isso? Eles não podem ser eles mesmos dentro de casa Eles estão entre os amigos, entre a família E eles têm que ficar na forma humana deles Eles não podem ficar à vontade dentro da própria casa deles Faz sentido isso? Não faz Fora que tem aquela questão dos poderes transmorfos, né? A mítica da Rebecca Rommel Ela se transformava na secretária Ou ela virava o faxineiro Ou o aluno da escola A mítica da Jennifer Lawrence Quando ela usa os poderes transmorfos Porque nesse filme da Fênix Negra ela não usa Mas quando ela usava nos outros filmes Ela virava, por exemplo, a Jennifer Lawrence prostituta Ou a Jennifer Lawrence militar Ou a Jennifer Lawrence turista Deu pra entender? Eles usam a imagem da atriz o tempo inteiro O disfarce dela é trocar de roupa Porque o rosto dela é sempre o mesmo E até essa questão da mítica ser heroína Eu acho ela muito mais interessante Como vilã E eu acho que eles tomaram essa decisão nos filmes Por causa da atriz E ela acaba sendo o supra-sumo da perfeição ainda Nem pra eles terem uma dualidade ali Eles exploram dualidade até no Xavier Mas a mística não Ela é perfeita, ela não tem erros E tudo gira em torno dela Partindo pra outros personagens aqui Pra não ficar um vídeo só de ódio pela mística Temos também problemas no Cyclope O Ty Sheridan é um bom ator Ele tá muito bom em Jogador Número 1, por exemplo Tem o seu carisma Mas novamente falta alguma coisa no Cyclope Independente de gostar ou não dele Sabe aquela sensação que o Capitão América passa nos Vingadores? Aquela coisa que você olha E acredita que aqueles personagens ao redor dele Vão seguir a liderança dele? Eles vão obedecer aquele cara? Eles vão ser inspirados por ele? Esse é o Cyclope nos X-Men É o cara da liderança É o cara que tá ali inspirando a equipe E novamente temos um Cyclope Que não possui essas características E infelizmente também não tem química com a Jean Grey A Jean Grey da Sophie Turner tá ali Já uma mulher E ele é um garoto E eles não funcionam juntos, infelizmente Não parece um casal E principalmente numa história que adapta a Fênix Negra Eles tinham que funcionar muito como um casal Eles tinham que convencer que são um casal apaixonado ali Que a gente acredita que eles se amam muito E não Eles não tem aquela química ali juntos Parecem irmãos e não convencem Oportunidades perdidas Perderam a oportunidade de adaptar muito bem o Cyclope Assim como com outros personagens Um exemplo bom disso Tem uma hora que no filme aparece uma festa E ali aparece a Cristal dançando E animando tudo E eu achei muito legal Um cutucão assim na minha irmã Falei olha que legal a Cristal Fiquei animado e em seguida fiquei chateado Porque eu me lembrei que essa franquia tem muito disso Eles mostram personagens interessantes Que são usados só como easter eggs Ou aparecem no filme Mas não são desenvolvidos A tempestade por exemplo Não foi grandes coisas na trilogia original com a Halle Berry E agora com a Alexandra Sheep Ela tá ali pra soltar uns raios Mas o que você sabe dela? Não sabe nem o nome verdadeiro dela Não sabe as motivações dela Não sabe os desejos dela O que ela quer Qual são as vontades dela Não Ela tá ali pra ser mais uma lutando Mais uma pra fazer pirotecnia E nada mais Ela não é um personagem Ela é um instrumento pra ter cena de ação Nem a cena super legal do Mercúrio Que teve no X-Men Dia de Futuro Esquecido E até naquela porcaria do X-Men Apocalipse Teve Ele aparece rapidinho E desculpa aí o trocadilho não intencional Mas some e depois Não tem mais nada dele Nem pra ter um encontro dele com o Magneto Que eles introduzem a questão da paternidade Eles não se encontram no filme Sabe? Desperdiçam também isso Mas é uma coisa jogada fora E ser um filme de equipe de heróis Não é desculpa pra subutilizar personagens não Vingadores Ultimato tá aí Com seis membros originais da equipe Cada um deles tem os seus artes E ainda tem membros agregados Como o Rocky Que é Nebulosa O Homem-Formiga Tendo também os seus momentos ali Pra brilhar no filme Falando em personagem subutilizado Vamos falar um pouquinho da vilã Interpretada pela Jessica Chastain Que faz as vezes aí do mestre mental Nas HQs Que tá ali manipulando a Jean Grey Tentando levá-la a cumprir seus propósitos malignos Ela tem até uma origem interessante Que faz uma conexão bem legal com a Fênix Ela vem do espaço Tem uma coisa meio alienígena Mas eu não sei se foi uma escolha da atriz Ou da direção de atores Da composição da personagem Que tentou dar um ar de mistério Ou de indiferença Mas parece que a personagem tá o tempo inteiro Sob efeito de droga Ficou apática Ficou meio sem graça Parece que ela não tem vida Nada parece importar pra ela E falta alguma coisa também na vilã E não gera aquele carisma Não dá raiva Não dá importância A gente não consegue se envolver com a jornada dela também E ainda tem a questão Que o poder dela e dos capangas dela Era de acordo com o que o roteiro mandava Se o roteirista dissesse Eles sobreviviam a tiro de canhão na cara Se ele dissesse o contrário Uma chapinha de metal do Magneto matava E o número deles variava mais que os Imaculados da Daenerys Tinha hora que tinha 2 Tinha hora que tinha 30 Era uma loucura lá Às vezes você achava que acabou os caras De repente tinha 40 em cima do trem Uma maluquice Então também foram bem mal feitos E as cenas de ação com eles Eram bem genéricas E bem sem graça também Nada empurra antes Já que eu falei da chapa de metal do Magneto Tem uma cena que ele abre uma gaveta Pega o capacete dele Vai colocar Aquela cena icônica Que seria o retorno dele E é engraçado que depois Comentando com a minha irmã A gente pensou a mesma coisa Essa cena seria muito marcante Se você não tivesse aparecido Em todos os filmes até agora Sério O Magneto tá muito desgastado Ele já foi tudo Ele já foi inimigo Ele já foi inimigo do meu inimigo É meu amigo Ele já foi amigo Ele já foi amigo traidor Ele já foi capanga de vilão Ele já foi ex-vilão Ele só falta casar com o Xavier E ter uma relação ali de casal E discussões sobre relacionamento Porque não falta mais nada Tá na hora de dar um descanso Pra imagem do Magneto Porque não tem mais o que explorar nesse personagem Cansou Cansou realmente Falando no Xavier Ele sim foi um ponto positivo Como eu falei Exploraram um caráter dúbio nele A vaidade De ele se achar ali Muito importante Por estar conseguindo realizar Alguns objetivos Ele tomar alguns caminhos Meio antiéticos Em prol de um bem maior Quando ele é pego em alguns erros Ele tem relutância em admitir esses erros Curtir explorando essas facetas É legal porque Traz um novo lado do personagem Mostrando que ele não é santo Que ele é tão passivo de erros Como qualquer um de nós Traz uma característica mais cinza Ao personagem E o James McAvoy Incorpora muito bem o professor Xavier Tanto no lado mais bonzinho Quanto nesse lado mais dúbio E um pouco mais sombrio É uma pena perder Esse ator Nesse papel Porque ele faz realmente muito bem E a mulher que dá nome ao filme Jean Grey A Fênix Negra Acho que Sophie Turner Encarnou muito bem o papel É uma atriz muito boa E ela dá vida A personagem de uma maneira Excelente na minha opinião Gostei do arco Que deram pro personagem dela É semelhante As HQs em algumas coisas Mas tem Suas próprias características dramáticas É forte Em algumas coisas E não é uma refilmagem de X-Men 3 Como alguns elementos do trailer sugeriam Porém Ao contrário do que os trailers demonstravam Eu senti falta de uma Fênix realmente maligna Ela parecia mais confusa Do que maligna a maior parte do tempo Mesmo o pior ato que ela comete É acidental Se for comparar com a Fênix do X-Men 3 Ela lá era muito mais apática Meio Alheia a tudo Mas quando ela agia E cometia atos Ela parecia muito mais cruel E muito mais irrecuperável E se for ver A forma que se resolve O drama da Jean É bacana Mas se pensar friamente Poderia ter sido feito bem antes Parece que não foi feito Porque o roteiro Mandou que não fosse feito E o que enfraquece Ainda mais o roteiro do filme Que já é bem frágil Então é isso X-Men Fênix Negra Uma conclusão bem aquém Do que os personagens mereciam Fica a torcida Para que essa nova fase Que promete se iniciar Junto ao Marvel Studios Que faça justiça A muitos personagens Negligenciados Como Ciclope Tempestade E muitos outros Traga novos vilões E novos ares E principalmente Reviva aquela mensagem Poderosa que os X-Men tem De aceitação De respeito às diferenças Essa mensagem Que hoje em dia Precisa estar cada vez Mais em voga E mais viva Nos corações E nas mentes De todo mundo Os X-Men É o meu grupo de heróis favoritos Justamente por esse tema Que eles trazem E que andam se perdendo Um pouco nos filmes Espero que Nessa nova fase Que se inicie No Marvel Studios Eles tragam isso de volta Porque Estamos precisando Cada vez mais Falar desses assuntos Curtam o vídeo Compartilhem Se inscrevam no canal Se não são inscritos Não se esqueçam As redes sociais Albert72 Instagram Twitter e Facebook Sigam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E que a força esteja com vocês Tchau 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 Tchau, tchau.